Música Música I'm in love with you My body aches to be satisfied My weak E aí, mano, a metania. Pô, é um fixe aqui, não é? Não tem muda, a gente não vê, não é isso? Ó, cheia do... Vai, boninha! Vai que eu tô indo atrás. Já tô working, mano. Vai, boninha! Tá, figa! Porta, porta! Tá, figa! Me adora isso aqui! E é um rio! Pô, que isso, não! Tá, olha que isso! Eu pego uma jacareliada, agora que é a hora de você me dar um vergonha. Ah, não, eu vou lá aqui. Tadinhos gramas, olha o negócio, eu tava indo pra cima, não é porque eu vamo embora. Pô, tava lá, agora tá aqui já, ó. Meu amigo do céu! Pô, é doido! Tá, peraí! Seguro! Você quer subir lá? Vai, deixa eu ir, deixa eu ir. Olha o dedo, hein! Tem um pulo pra cima! Ai, desgrava! Ai, chegamos, chegamos! Chegamos, chegamos! É isso aí, é isso aí! É isso aí, é isso aí, é isso aí! É isso aí! E aí, tem um quadro de cara com pastel aqui, ó! Tá bom, moleque! Do detinho do chevete! Chão! Chão! Vai devagar, porraão! Ô, viado! Tamo aqui na laucinha, velho, do Léo! Deixa eu sair, boca! Deixa eu sair, deixa eu sair! Velho, Londrina é muito doido! Tava chovendo, peguei mó chuva e agora tá mó solzão! Como que pode? Chora, bebê! Chora! Todo dia é um dia novo, todo dia tem um jogador novo de sinuca, os caras tá fazendo um jogo aqui muito louco, mano! Ô, Deco! Boa noite, Bruno! Boa noite, Bruno! Boa noite, Bruno! Boa noite! Eu sempre quis ser adulto pra eu poder jogar bola dentro de casa, vai, vai, Renan! Vai, Renan, chuta! Ó, ó, ó! Aí, pai, briga comigo, pai! Briga comigo, pai! Pega, Renan! Meu pai também não! Ó, falando do vídeo de hoje... Mano, eu fico tão feliz, mas tão feliz, mano, vocês não têm noção! Que igual, ó, vídeo de hoje! Doze horas, sete... Mano, deu setecentos e poucos mil! Nem quando eu compro um carro, dá tudo isso aqui, ó! Doze horas, setecentos e poucos mil! E eu adoro esse negócio! Eu gosto de negócio de impressora 3D, eu gosto de tecnologia que eu vou ficar mexendo, fuçando! Então, quando a gente faz um negócio com amor e dá bom, a gente fica mais feliz ainda! E tá aqui, ó, fazendo um negócio aqui, mano, essa impressora não vai parar de trabalhar! Enquanto eu vou estar jogando, vou estar fazendo alguma coisa, ou vou estar trabalhando de dia, gravando os nossos vídeos, eu vou deixar imprimindo alguma coisa! Eu comprei como se fosse uma empregada pra mim! E, ó, ela tá fazendo um negocinho, uma melhoria pra ela, não vou nem gravar isso aqui, mas é... Ela faz as suas próprias ferramentas! E tá aqui, ó, imprimindo, mano! Nossa, é muito da hora esse negócio aqui, você é doido! Vocês vão ver daqui a um dia o vídeo que eu vou postar do que eu consegui fazer com ela! Boa noite, boa noite! Antes de dormir, agora eu tava lendo os directs, né, do pessoal respondendo meus stories, e o pessoal gostou da impressora 3D, e tá todo mundo mandando mensagem, imprime uma namorada, imprime uma Mercedes-Bomba, imprime uma bomba e já aguarda pra quando seu carro estragar, você já tem uma de reserva! Mas, ó, enquanto eu tô deitado aqui, enquanto eu vou dormir, ela tá lá trabalhando, ó, a todo vapor! E... vira a câmera! E que bom que vocês gostaram, mano! Fico feliz quando vocês gostam, porque eu gosto de fazer! E se vocês gostam, também gostam de fazer! E se vocês não gostam, daí... E se eu gostar, aí fica chato! E se eu gostar, aí se não gostar, também ninguém gostou! Que bom que vocês gostaram, porque eu também gosto! É boa noite! E aí 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 O que é isso?